É só pra controlar o tempo. Vamos, vamos! Vamos, Jair! Dois, pronto. Não, 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 eu não. Olha a qualidade. Esse gajo é maluco, vai. Qualquer coisa é assim. Não custa três euros, não. É quatorze, quatorze e cinquenta. Eu tenho um recibo aí, se você quer que eu vá. Eu tenho. Galitos é doido. Qualquer coisa. É uma área difícil de escolher. Ou seja, é estranho ou não. Por exemplo, ele fica assim, né? Tá dando pra mim, meu filho? Fica assim, tá cantando. Meu amor é mais forte que tudo. Todo bom ali. Que coisa é deixar. E só não. Sem o amor. Sem o calor. Sem o carinho. Oh, joia. Na minha caminha. Não dá pra se ver. Não dá pra se ver. Não dá pra se ver. Dá pra não. Não dá pra se ver. Como quiser. Não sei qual é que é o teu lado. Não sei qual é que é o teu lado que tu gostas. Tá um bocadinho estressado. Com a mão da câmera assim. É. Agora, agora. Eu quero que tu olhes pra câmera. Tipo se ele estás olhando pra ele. A câmera vai fazer os olhos dele. Fala alguma coisa com a câmera. Vem cá fazer um letrato. Boa, fixe. Ah, que duro. Imagina o cara mais a minha, não? Mais outra vez. Tá passando. Foi um refígio. Espera a gente citar a garrafa, vou citar a ruta. Boa. Boa. Lebra, de vez em quando tu... Essa mão cabelinha, de vez em quando. Fiche. Isso. É bom amor. É bom amor. É bom calor amor. É bom carinho. Oh, joia. Fica... Oposição do homem, porra. Então, comece, comece. Fica assim... É a pessoa americana. Ok, ok. Fica sem o quê, sem o quê. Fica sem o quê. Fica sem o quê. Cê fala de respeito e tá com o sapato. Tá pronto. É o conflito. Certo. Calma, calma, calma. Soca. 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 Olha pra ele, fala alguma coisa, de escutar essa mentira, de certeza. Que não adianta? Oh, baby, não crees que sei de mim, salvo, sete-se a rota e ser alto, como a gente não faz a terra, oh, baby, não crees que sei de mim. Bem, ok. É brincadeira. Acontece. Acontece. Vai, olha pra ele. Vai, olha pra ele. Que beleza de cabelo. Que bom dia, olha pra você, olha pra você. Vamos lá, vamos lá. oi aqui oi oi esse outro oi 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 O que é isso? Ok. Tô mano. Vai. É... 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 yn! É... Como há? É... 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 Amor e luz de minha vida